A Praça da Sé é um daqueles lugares que foi mudando tanto que é difícil até dizer como é que ele era antigamente. Mas é legal pensar que a igreja, durante centenas de anos, a igreja que mandava na vida cotidiana das pessoas. Ela que determinava quem podia estar na rua, que mulheres não podiam, que horas que elas podiam sair de casa, quais eram as procissões. E até é engraçado que algumas procissões as pessoas eram obrigadas a decorar suas casas para poder engrandecer os cortejos ali. O pessoal tinha que botar flores, velas na janela e isso era lei. E outra coisa engraçada é que o pessoal tocava o sino para avisar os paulistanos ali a hora de dormir. E o pessoal então regulava a sua vida um pouco pelos rituais da igreja. E o pessoal tem que botar flores, velas na janela e isso era lei.